Vai falar que você não sabia que Aquário é patrocinador oficial da Fórmula Truffle Como é que você vai ajustar a antena, o seu caminhão, o seu carro? Eu vou te explicar de uma forma bem simples Se você tiver um rádio tipo exportação O que é um rádio tipo exportação? Tem banda A, banda B, banda C, banda D, banda E e banda F O que você vai fazer? Você vai lá na banda A, no dígito 20 Pega um pedaço de papel e caneta Coloca o rádio na banda A, no dígito 20, no modo AM Anota lá no papel, banda A, AM, frequência tal Aí você vai medir, estacionar e vai ver quanto que vai dar e vai anotar Vai na banda B, repete a mesma coisa, no dígito 20, banda B, no modo AM Anota, banda C, banda D, banda E e banda F Você vai ver aonde que a estacionária está mais baixa Se você está medindo e está dando baixo na banda A É porque a antena está muito grande O que você tem que fazer? Você tem que cortar um pedacinho Ué, alemão, então eu tenho que cortar a antena? Tenho! Como que você vai cortar? Você está enrolado para cortar com a estrelinha, duro com força O bom de cortar é com lixadeira Aí você começa cortando 3 centímetros Corta, vai lá e mede de novo Vê se deu diferença Quando você corta um pedacinho da antena Aquela boa estacionária da banda A Ela vai para a banda B Aí você corta mais um pedacinho Ele vai subir para a banda C Você corta mais um pedacinho Vai subir para a banda D Mas você tem que medir toda vez que você cortar Senão você vai cortar demais E vai ficar com a antena fora de range Você não pode esquecer isso, tá bom? Tem que medir banda A, banda B, banda C, banda D, banda E e banda F Para você ver direitinho onde é que está o range Se por acaso você pegou uma antena Mas ela ficou boa lá nos 10 metros Lá na banda F Aí você precisaria aumentar a antena Como é que você faz isso? Utilizando alongador Eu vou te ensinar a fazer isso Mas eu vou falar do alongador depois Porque eu vou mostrar na prática para você Como que se dá esse processo Hoje nesse vídeo você vai ver a Maria Molle Entrando no lugar da antena argentina E a gente vai ver o range de frequência Que essa antena tem Vamos lá? Dessa vez vai sair essa antena aqui A Argentina E vai entrar essa antena Maria Molle Com 2,70 metros O visual você já conhece O que a gente vai medir É o range de frequência De uma antena que tem quase 1,10 metro a mais Daquela antena que a gente gosta Que é a Viúva Negra E a antena argentina No final do vídeo eu vou te mostrar O tamanho exato que essa antena vai ficar Vamos botar na pista E ver o range de frequência O modelo dessa antena é esse aqui B2003P O PDVC porque esse material aqui é poliuretano Para você que está chegando agora E está afim de uma antena poderosa Essa antena é a antena mais top Que a gente tem no mercado Pensa comigo Numa antena que te dá um range gigante O que é um range gigante? Te dá uma boa estacionária Em muitas frequências E vai atender muito bem a sua demanda Olha Molle Se eu quiser colocar uma Viúva Negra Ou se eu quiser colocar uma antena argentina Não tem problema não Só que você não pode comparar O range de frequência de estacionária Dessa antena com as outras antenas Porque a bobina Ela existe para compensar Uma falta de tamanho de uma antena Como que a antena argentina E a antena Viúva Negra São tão boas Se a gente tem como comparação Uma antena que tem 1,10m a mais de tamanho A gente está falando de fluxo Como assim? Fluxo de RF Você pode ter uma antena Com a estacionária baixinha Se ela for bobinada Aquelas antenas de teto Como eu sempre mostro para vocês Você tem um limite de fluxo Principalmente se ela for fininha E o que significa isso alemão? Se a antena for muito fina O range de frequência dela é mais estreito Ela vai ter uma boa estacionária Em poucas frequências E não adianta a estacionária estar baixa E você vir com muita potência Porque vai represar Só que você não fica com a potência represada Mas fica represado resistido Você perde potência Por isso que essa antena aqui Ela pode brigar com a antena argentina Ela pode brigar com a viúva negra Por quê? Porque ela tem 2,70m O arco Que a gente entende como lóbulo de radiação Ele é enorme É 2,70m em ângulo Pensa comigo Se você colocar isso em comparação De uma antena de 1,63m 1,70m É uma diferença enorme de ângulo O que que quer dizer isso? Vamos colocar em prática Imagina você na ponte Rio-Niterói Querendo falar com alguém Que está lá em São João de Meriti Com a Maria Mole Você vai falar Você vai falar Você não vai chegar arrebentando Porque ali é complicado Mas você vai falar Com a antena viúva negra Eu vou lá testar daqui uns dias Eu particularmente Eu não acredito que eu vou conseguir Por que isso? Porque eu estou falando do arco O arco da Maria Mole É muito maior do que a antena argentina É muito maior do que a antena viúva negra Só que quando a pessoa coloca Uma antena dessa De bom fluxo Que é a Argentina e a viúva negra No lugar de uma Maria Mole A diferença que ele vai notar É local É focal Não é uma diferença de DX Porque as duas para DX Elas irradiam da mesma forma Lógico O lóbulo é diferente Mas elas mandam muito bem Nada se compara ao arco De uma antena de 2,70m Vou fazer o teste então Eu estou usando aqui como base O dígito 20 Na banda D Eu não cortei a antena em nada Do jeito que ela veio E eu coloquei Quer dizer Se isso dá certo para mim Tem que dar certo para você Você entende o nível de tranquilidade Que eu quero te dar? Vamos conferir então Em estacionário Eu estou na banda D Dígito 20 1.2 Do jeito que a antena veio Eu coloquei 1.1.2 Pensa bem Vamos ver Na banda E Mesma coisa Olha isso Vamos ver na banda F Olha isso pessoal Eu nem tenho mais frequência Para ver aonde vai dar o e-mail Vamos descer Banda C Olha isso pessoal 1.1.2 4.8 12.16 1.2 Cara 1.2 1.3 Em 271 canais Pensa comigo Você pode não entender nada Mas se você fizer a instalação certinha Vai funcionar Você viu o range de frequência Dessa antena Como que é confortável Para você operar Alemão Tem um grupo Que eu participo Que é lá no canal Menos 380 Como é que eu vou fazer Será que vai dar Boa estacionária lá Eu tenho uma saída Para você Só que você vai assistir No próximo vídeo Se inscreve aqui debaixo E não esquece De acionar o sininho Para você receber Todos os vídeos novos E a função do alongador Alemão É o próximo vídeo Tchau 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 Tchau